Olá pessoal, eu sou a Bielandim, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vlog pra vocês, que eu tô aqui no hotel de Bonito MS, Zagaia Eco Resort. Esse hotel é maravilhoso. Eu vou fazer tipo um tourzinho pra vocês do hotel, também vou fazer um vlog de eu indo para o quadriciclo Lá na trilha ou boiadeira e agora eu vou tomar um café da manhã pra ir. Olha aí meu café da manhã. Panqueca com cebola, tomate, presunto e queijo. Gente, hoje é aniversário de uma pessoa que tá aqui, que me filma. Linda, te amo. Se vocês vierem pra Bonito, não deixem de fazer esse passeio. Trilha boiadeira. Também tem quadriciclo aqui, que eu vou andar de quadriciclo. A gente tá colocando bota e a touca aqui, o capacete, claro, pra gente andar de quadriciclo. Galera, eu tô comendo poeira! Galera, eu tô comendo poeira! Tô comendo poeira! Tô comendo poeira! Olha as pernas dela! Ali é pole, vamos continuar? Vamos! Então vamos! Cheguei gente, estou muito suada, muito suada. Olha o meu cabelo. Olha a situação! Pós-passeio! Galera, foi maravilhoso o passeio. Minha mãe filmou um pouquinho para vocês. E eu tomei uma duchinha, só que não aquelas do corpo inteiro, só nas pernas mesmo, para me limpar. Estava cheia de lama. E agora estou indo para o hotel, tomar um banho de piscina, brincar na recriação. Vou fazer um tourzinho para vocês. Então quando chegar lá eu volto. Beijos! Aqui é a recepção do hotel. Olha que linda! Para você fazer check-in quando você chegar. Se você, mamãe, papai e tio, avô, que você tem uma criança pequenininha com você, aqui tem playground. Também tem a recriação. São os tios que ficam cuidando das crianças enquanto você vai para a piscina, para a sauna. Ali fica as alas da piscina. Daqui a pouco eu vou ali mostrar para vocês. Olha gente, aqui tem um monte de quadra. Quadra de vôlei, basquete, futebol. E lá no fundo é a pescaria. Quadra de vôlei, basquete, futebol. E aqui mesmo dentro do hotel, tem a Cris Valtour, que eles assinam todos os passeios da cidade de Bonito MS para você. Aqui no redário a gente descansa quando a gente cansou da piscina, que é bem legal. Se você está com muito calor, mas quer jogar vôlei, tem vôlei dentro da piscina também. Esse hotel é muito grande, era isso. Ali tem apartamentos, aqui tem apartamentos, ali tem apartamentos. Agora eu vou mostrar onde eu estou. Não vou fazer um tour no apartamento, onde está tudo bagunçado o quarto para arrumar a mar. Mas eu vou mostrar tipo a porta. Oi! Esse é o apartamento que eu estou. E olha que linda essa vista. Agora eu vou pular na piscina com minha mãe e com meu pai. Estou com a chavinha, dando para o meu apartamento. Aqui ó, tem uma piscina de tramassagem, tem um monte daquelas piscininhas pequenas, essas daqui ó. E galera, eu vou trolar na minha mãe, porque é assim, hoje é o aniversário dela. E eu peguei um bolo. Aí ela não sabe, eu vou dar de parabéns para ela. Eu vou pedir para ela me filmar. Que danada! Ela está me contando aqui a história. Conta, Paz. Foi assim. Que danada! Ela está me contando aqui a história. Conta, Paz. Foi assim. De manhã, a gente tinha um compromisso e o bolo já estava pronto. Só que a gente tinha que sair. Então eu pedi para deixar lá na cozinha o bolo, na geladeira. Aí quando a gente voltasse, eu sabia que a gente ia vir na piscina. Aí eu falava, mãe, me grava. Daí eu ia pegar o bolo e ia dar para a minha mãe. Aí aqui está o bolo. Por isso que o teu pai tomou o celular da minha mãe, da minha mão e falou, deixa que eu gravo. Oh, danada. Olha a cereja aqui, gente. Eu adoro. Já cantou parabéns? Agora que minha mãe já ganhou o bolo dela, de aniversário, vou mostrar as piscinas. Essa é a piscina gelada, que ela é muito gostosa. Muito gostosa. Essas aqui são as piscinas mornas. Aquela piscina ali, é a mais quente. E agora é a hora da gente dar aquele mergulho. Vamos. Dia 3 Olha, vem pai, dá um mortal aí. Agora a gente está brincando de Marco Polo. Olha, galera, enquanto a Fábio ficou lá na piscina brincando de Marco Polo com as crianças, olha o que os adultos. O meu marido ali, o Paulo, pai da Fábio, Poliana e o Thales estão aqui jogando com a galera. Vai lá, marido. Vai lá, marido. Galera, agora eu vim para o meu quarto que agora meus pais estão arrumando as malas para a gente ir embora. E o dono desse hotel maravilhoso, o Guilherme, eu quero mandar um super beijão para você. Para a sua esposa, a Val, para a Luana, sua filha e para a Carol. Super beijão, agora eu vou me trocar. Gente, já estou aqui no carro, estou triste, mas estou feliz porque eu sei, eu sei, eu tenho fé que algum dia eu vou voltar de novo na Zagaia. E agora de almoço a gente vai para onde, Poli? A Casa do João! É, o nome do restaurante é Casa do João e lá tem um monte de coisa deliciosa. Eu não quero falar nada, mas dizem que é um dos melhores restaurantes de Bonito. Dizem que tem até carne de jacaré, não sei. Eu vou filmar um pouquinho para vocês o meu prato e tal. Chegamos! Olha que maravilhosa essa entrada. E é aqui que a gente vai mostrar hoje, aqui em Bonito MS, na casa do João. Então vamos entrar? Cheguei aqui na casa do João, olha quem encontrei. Vem aqui, Felipe. Felipe, teu Deus. Vamos almoçar juntos. Sim. Vamos comer um peixinho. É, eu não gosto muito de peixe assim, sabe? Mas tem carne também, gente. Tem batata frita, tem frango. Sim. Gente, o Felipe, o Felipe e a Poli pediram jacaré. Nós vamos comer jacaré, sim. E o pai, todo mundo vai comer, o pai também, né pai? Ó o jacaré, ó. Ó o almoço hoje. Ai, que dó. Menos eu vou comer, porque eu não gosto de jacaré. Gente, esse é o João, dono do restaurante aqui, ó. Ele precisa para te gravar, dá um oi ali. Tudo bom aqui, ó. Esse é o João, gente. É o dono disso tudo aqui e o Felipe é filho dele. A minha dona, eu fiz tudo isso. Também. Eu pedi uma H2O, que é água, limão e gás. Olha que lindo que ficou o colo. Muito obrigada. Vou beber. Galera, olha esse jacaré, que a gente vai provar agora. Você não quer provar? Não, obrigada. Eu vou comer meu batatinho. Lembra um pouco o frango. É. Mas é mais firme, né? Uma pimentinha. Olha. Jacaré. Boa pedida. O Felipe vai explicar o carretá. Pessoal, esse aqui é o lindo parmegiana da Fabi e da Ana. Esse aqui é o pirarucu maravilhoso da Chef Léo. E esse aqui é a traíra sem espinha, que é o nosso carro-chefe aqui da casa do João. E essa carne é a traíra. Tem um pirão, hein? É a traíra. É a traíra. Venha pra casa do João. Isso. Nossa, Fabiana. Olha esse queixinho. Muito obrigada. A linha é bom. Olha isso. Tira o poeiro. Tira o poeiro. Que tal a raça? Muito obrigada. Ai, minha linda. Ai, gente. Que delícia. Adoro. Muito obrigada, Felipe. Arrozinho. Bom apetite pra vocês. Farofa de banana. Farofa de banana, farofa de bacon, farofa de alho. Aquela batatinha, gente. Porque eu sou a louca da batata frita. O Felipe aqui, comendo. Muito bom, amor. Muito. Né, Felipe? Bom demais. A Fabi comeu pimenta. Não. Esse molho rosé é muito bom. Faz frio aqui, cara. Pra gostar. Galera, terminei aqui, ó. Prato quase. E tava uma delícia, né? Olha, essa roupa linda. Ele que fez. Ele que fez o prato. Olha só. Acabou. Você vai voltar? Sim, vou. Você vai fazer um encontrinho aqui, na casa do João? Com certeza. Encontrinho MS. Sim. Vou te esperar, hein? Feliz de rato, todos os anos, eles viram. E volem! É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Rato, 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 rato. É só. Obrigada. A mãe recebeu o kit de casa do João. Esse foi o recebido usando a Landinha, aqui da casa do João. Gente, cortar meu bolo maravilhoso. Pedido. Pedido, tô fazendo. Mais 30 anos, né? Nossa, que lindo. Primeiro pedaço pra quem? Meu primeiro pedaço, se eu der pra uma filha e não der pra outra, vai dar briga. Se eu der pro marido e as filhas também vão ficar chateadas. O Gê é um do Liga, então eu vou dar pro Felipe. Ele arrasou hoje. A clave da Pab, que é mais boa. Obrigada. Aqui no restaurante mesmo, tem tipo uma lojinha. Olha quanta coisa linda. Olha, que bonito mesmo. Através de lembrancinha, para as amigas. Sim. Gente, aqui tem um monte de coisa legal na lojinha. Tá, Liza, sopra aqui. O que que aconteceu? Chegadinha lá, Marisa. Deixa eu ver no pão. Nossa, que que é isso? Terra? Ele assoprou. Vai, pô. Faria de trigo. Faria de trigo. Ah, caralho. Não, que você expirou é errada, amor. Esse aqui é o meu amigo, ele é o Miguel, ele também mora lá em Campo Grande. Né, Miguel? Ele tava no Zagueto. Aí, ó. Galera, acabei de ganhar o iPad de novo. Tô muito feliz. Olha, nova geração, hein? Olha que legal, gente. Gente, isso aqui foi um dos primeiros computadores que lançaram no mundo. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Olha. Você quer esse iPad pra você, Fábio? Não, obrigada. O nome é Micro Computadores. E é muito legal, né? Olha como que era. Imagina hoje em dia, gente, se você fosse viajar e levasse seu iPad assim pra jogar. Né, Fábio? Maravilhoso, né? Aqui, galera, é tudo dos tempos de antigamente. Do seu pai, do seu avô. Olha os telefones. Olha aquela geladeirinha ali. Olha. Oi, vó. Tudo bem? Vem me buscar. Minha mãe não tá me dando Coca-Cola. Ai, meu Deus. Fofoqueira, fofocando pra vó. Desliga esse telefone agora. Garanto que você ia mandar um WhatsApp pra ela, né? Você tem ar-condicionado? Eu também tenho. E olha que é melhor que o seu. Olha o ventilador de antigamente, gente. Pequenininho. Mãe, eu tô precisando muito de uma televisão de plasma, abri meu quarto e um notebook. Tá bom. Parece que você é uma menina muito estudiosa, obediente. Sua televisão novinha e seu notebook. Olha que lindo, bem fininho. Gostou? Não. Gente, é tudo uma brincadeira. Aqui é o cantinho da recordação aqui do restaurante A Casa do João. Olha, é tudo de antigamente, ó. Máquina de escrever. Essa negócio de acender luz, notarina, eu acho que é o nome. Olha isso aqui de torrar café, moer café, eu acho. Ai, eu também sou meio desenformada, tá, gente? Eu acho que é isso. Mãe, meu Spotify venceu. Você pode renovar pra mim? Claro que posso, vou renovar seu Spotify. Olha aqui. Você coloca o disco aqui de vinil e toca, ó. Olha que maravilha. Você quer esse Spotify pra você, Pab? Pab? Você tem sorte de ter nascido nessa época de hoje. Gente, mas é lindo recordar. Lógico que hoje os tempos são outros, mas é lindo recordar. Então vamos embora, Pab? Vamos. O pessoal cansou de ter a nós. Olha ali, gente, até sentaram. Eu tô muito enrolada. A gente tava fazendo uma super gravação de volta ao passado. Ó, quero ver o túnel do tempo. É. Então tá bom. Vamos então, gente? Então foi isso, gente, o vídeo. A gente tá aqui em frente à Casa do João. Foi maravilhoso. E as coisas aqui, as comidas são deliciosas. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tá todo mundo aqui, ó. Tchau. Bem, Felipe. Ei, tô aqui também. Tchau. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto